O que é a Tertúlia informal? Ora bem, então, estamos em condições de começar esta Tertúlia informal. Eu estou aqui para agradecer a todos a vossa presença. Como veem, isto pretende ser um pouco uma mesa redonda, em que todos têm uma palavra a dizer. Eu não fui aluna por boas razões, porque sou ainda demasiado nova para ter sido aluna do professor Sebastião e Silva. Estive ontem à noite a ler o livro singelo, simples, mas com palavras muito agradáveis, escrita sobre o professor. Aprendi sobre o professor Sebastião e Silva, mas não só. Aprendi neste livro que o professor Dias Agudo também foi professor destas casas. O professor Dias Agudo era meu vizinho. A filha dele mais velha, Isabel, minha colega de turma durante sete anos. E eu nunca soube que o pai dela tinha sido professor Luísa. Portanto, estas oportunidades que nos são dadas ao celebrar a vida de alguém que marcou a escola e marcou, neste caso, também a sociedade portuguesa, são também um momento de oportunidade para aprendermos sobre outras pessoas que nos foram queridas e com que nós convivemos de perto. A minha única ligação que eu poderei dizer, além de ter, obviamente, ter depois tido a matemática marcada pela sua presença no ISA, a única relação um pouco distante, mas importante, que tive com o professor Sebastião e Silva, foi o facto de, durante os sete anos do então liceu, ter estado no Liceu Nacional do Eiras, que atualmente se chama a escola secundária Sebastião e Silva. E ter tido a sorte de, a meu pedido, os meus pais terem solicitado ao Liceu de eu fazer parte da turma das matemáticas experimentais. Foi um privilégio enorme, embora eu não tenha uma atividade diretamente associada com a matemática, embora, obviamente, use a estatística, como qualquer agrónomo, mas foi um privilégio muito grande. Primeiro, porque eu suspeito que a antiga matemática, com a qual eu não tive contato, devia ser muito menos interessante do que foi a matemática moderna. Em segundo lugar, porque eu, sendo uma aluna da linha F, portanto das ciências, curiosamente gostava de filosofia. E eu achei que a matemática tinha, em muitos aspectos, muito a ver com a filosofia. Sobretudo, as teorias dos conjuntos, do pertenso e do não pertenso, que têm a ver com a lógica, para mim, estava muito associada ao que dávamos na filosofia. Também, obviamente, que para mim, depois, o primeiro banho da matemática no Instituto, enfim, era fácil, porque se dava à matéria, que nós, os privilegiados do Liceu, com turmas de matemática moderna, já tínhamos dado em grande parte. E, portanto, eu também ganhei, com o facto do professor Sebastião e Silva, ter sido pioneiro na mudança do ensino da matemática ao nível do que hoje em dia chamamos o ensino secundário, e não apenas do modo como ele acionava ao nível do ensino superior. É verdade que não foi um professor da escola, no sentido que ele passou temporariamente pelo Instituto, não era a sua escola de origem, não foi a sua escola de preferência, visto que, quando teve oportunidade, regressou à Faculdade de Ciências, agora também pertence à Universidade de Lisboa. Mas também, é verdade, pelos relatos que estão aqui presentes, que deixou um vínculo muito forte no Instituto, no ensino da matemática, nas sebentas, que depois foram usadas pelos professores que lhes seguiram, e no impacto em muitos agrónomos, que, fruto dos seus ensinamentos, encararam depois a sua profissão de agrónomo, com uma visão diferente do que teriam feito se não tivessem contactado com este excelente professor. Eu procurei também na Wikipédia, aprender um pouco sobre ele, e verifiquei que existe, na versão inglesa, apontado como um dos grandes matemáticos portugueses. Portanto, ele é reconhecido, ainda hoje em dia, a nível internacional, como tendo marcado a investigação, coisa que, na altura, não era muito frequente em Portugal, temos investigadores com caráter internacional, e que o professor Sebastião em Silva, de facto, o conseguiu. Já agora, eu aproveito para dizer que esta é a primeira tertúlia, o nome foi escolhido pelos organizadores, em particular, julgo eu, para a professora Manuela Neves, é a primeira tertúlia que nós temos aqui no ISA, nesta sala que foi a nossa antiga biblioteca, todas as gerações perto da minha se lembram de ter estudado aqui, é uma sala, portanto, que tem para nós um valor simbólico muito grande. Eu espero que não seja a última, já fiz um desafio de homenagem a um professor que recentemente nos deixou, o professor Pedro Amaro, espero que consigamos fazer também uma homenagem ao professor Pedro Amaro, aqui nesta sala, e, portanto, eu tenho também um desejo atual de que esta sala, que é agora uma sala multifuncional, digamos assim, destina-se a reuniões científicas, a lançamentos de livros e a tertúlias, possa no futuro ser um lugar frequente de encontro entre colegas do ISA, mas também entre colegas do ISA, antigos professores, profissionais, que connosco trabalham. E que, portanto, seja um local de reunião, de trocas de impressões, de estabelecimento de laços, de amizade, que são tão importantes, sobretudo nestes tempos mais difíceis, em que a escola ou o ensino superior está a atravessar. De maneira que bem haja a todos por estarem presentes, muito obrigada a todos que contribuíram para este livro, e eu passo a palavra ao professor António Mechia, que é o atual presidente do Conselho de Escola do Instituto, portanto, a figura número um da nossa escola, que me disse que estava disponível e gostaria de dizer-vos também algumas palavras. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado, professor Amarílis. Muito boa tarde a todos. Comungo da satisfação de estarmos juntos hoje, todos, nesta sala, neste espaço, que para nós terá múltiplas memórias, em função do tempo que o usámos. E queria dizer alguma coisa, da mesma forma que a professora Amarílis o mencionou, sobre alguém que não conheço, o que não é fácil, porque nunca convivi, justamente pela diferença de idade, pela vivência da escola em tempos distintos, não tive a oportunidade, a fortuna, como alguns de vós tivestas, de conviver com o professor Sebastião e Silva. Devo dizer que o professor Sebastião e Silva não me era de todo estranho, graças ao convívio intenso, longo, profícuo, amigo, não com ele, mas com o seu sobrinho, António Manuel Sebastião, como se lhe chamava no seu curso, por causa do seu tio, descobri ontem à noite, e nas leituras que fiz também na Wikipédia, e no Google, enfim, porque, de facto, tive a curiosidade de saber um pouco mais sobre o professor Sebastião e Silva. E há duas ou três coisas só que me chamaram a atenção das leituras e que eu gostava de partilhar convosco. E são, como compreenderão, apontamentos soltos, alguns, porventura, excessivamente naíves, de quem não é matemático, de quem não foi aluno professor, e de quem, no liceu, ainda fez o curso antigo. E, portanto, quer dizer, tenho que transportar quase todos os pecados que não me permitirão fazer uma análise rigorosa, profunda, do que foi o trabalho do professor Sebastião e Silva, a passagem do professor Sebastião e Silva. Confio que o presidente do Conselho Pedagógico, o Jorge Cadina, e a professora Manoela, na componente da especialidade científica, o farão com propriedade. A mim, por exemplo, chamou-me a atenção, e porventura, e peço desculpa ao professor José Francisco, porque o que eu vou dizer é que não dava sequer para entrar na universidade, mas chamou-me imenso interesse, despertou-me imenso a atenção até à noite, porquê é que o professor Sebastião e Silva terá começado pela álgebra e depois evolui para a análise, e pronto, isto justificou uma discussão lá em casa, porquê é que se começa pela álgebra e depois se evolui para a análise, e depois a Ana lá me explicava que as matrizes são muito interessantes na álgebra, mas há algumas coisas da análise também se precisam de algumas matrizes especiais, eu confesso que fiquei muito mais esclarecido, mas não consigo é reproduzir-vos a explicação que Ana me deu hoje. Mas há outros aspectos que me chamaram a atenção. desde logo o facto do professor Sebastião e Silva se chamar Sebastião e Silva e não Silva Sebastião, porque é verdade, o professor Silva Fernandes, que nesse tempo, nos anos 10, o seu tio nasceu em 1914, as famílias não obteciam muito à lei da hierarquização dos nomes nos filhos, e portanto havia irmãos que se chamavam Narcisa Maria dos Santos e outra Joaquina Maria, isto apenas para falar de aldeias, também do Alentejo que eu conheço, e eram absolutamente irmãs de pai e mei. Nos dias de hoje nós acharíamos que o seu tio se chamaria Silva Sebastião, mas isso se calhar fez dele, logo desde o ato de nascer, alguém diferente, porque imagino que os irmãos se terão chamado Silva Sebastião, e ele se chamou Sebastião e Silva, o que era logo diferente, e veio-se revelar-me uma personalidade totalmente diferente, com todos os acontecimentos que poderiam acontecer um menino de idade dele, da forma mais dramática, foi a perda do pai, foi ficar doente, foi ter que dar explicações para se ingrar na vida e ajudar os irmãos a fazê-lo, e há um pormenor, há um que me perturba imenso, esta noite acordei imenso às vezes, e que ele faleceu com 57 anos, é uma coisa que a mim particularmente me perturbou esta noite, porque tenho 57 anos, mas há um outro, muito mais jocoso, que eu não resisto a partilhar convosco, é que o professor Sebastião e Silva foi aprovado nas provas públicas para professor catarático nesta escola, em 1951, e casou, em 1951, pensando nos dias de hoje, e na realidade da progressão da carreira hoje, quantos de nós casaríamos na Universidade Portuguesa se tivéssemos que esperar ser cataráticos para o fazer. Esta é a jocosidade da questão, certamente foi por acaso, não foi por isso, não foi por isso que não teve três filhos, o Carlos, se eu bem tomei nota, o Carlos, o António Jorge e o José Eduardo, que também abandonou jovens, repetindo-se a história. Portanto, para além do óbvio, que vem na Wikipédia, que todos nós lemos, e que partilhámos com certeza, e que fomos ler, encontrei também o testemunho do professor António Manuel Sebastião Silva e do Fernando Sobretudo, que é extremamente emotivo, porque é obviamente do sobrinho mais velho, da irmã mais velha, e portanto há aqui uma relação maior, se é possível imaginar, que com os outros primos, porque primeira, porque mais intensa. E hoje tive o prazer de, enquanto cheguei ao Instituto, ler não só o seu testemunho, a sua participação, mas também a participação de muitos outros ex-alunos, colegas, que partilharam as bondades do professor, as suas extraordinárias capacidades pedagógicas, e também alguns dos seus pecadinhos, e porventura, o texto do professor Quêllas foi do que nos permitiu repor, não estou a ver o professor Quêllas, está ali, repor uma outra realidade, professor, que é muito interessante do seu testemunho, porque aparentemente dissonante não o é. Eu passo a explicar-lhe porquê, no meu ponto de vista. Eu cheguei ao Instituto, mais ou menos na altura da professora Amarilis, mas um pouquinho mais tarde, e este um pouquinho mais tarde, fez com que, entre o curso da professora Amarilis e o meu, supostamente só há um ano de diferença, haja de facto, na postura, no comportamento, na vivência, porventura, uma diferença bem maior do que este ano que nos separa. Foi o 25 de Abril, foi a mudança que houve em Portugal, e eu entro na primeira geração pós-25 de Abril, em que, no primeiro ano, e o professor, porventura se recordará, o professor Quêllas, nós vínhamos para as aulas de calças de ganga, de ténis, de t-shirt, às vezes, nem muito bem passado, a ferro. E lembro-me muito bem do professor Carlos Beeta Neves, representando, enfim, um curso que deu os Cavaleiros da Espiga, que fazia parte do seu pai, e os gigantes da floresta, era assim que eles se autodenominavam, o professor Carlos Beeta Neves dizia-nos, nessa altura, procurando fazer também pedagogia, sabem, há uns tempos atrás, eu não deixava entrar os meus alunos na sala sem estarem de casaco e gravata, e vocês aparecem nesses termos. É evidente que o professor Beeta Neves já não nos pulsava da sala. Mas há aqui, o que eu quero dizer com isto, é que houve, de repente, não mais que de repente, uma mudança de comportamentos, de relacionamento geracional, que foi extraordinariamente vincada. Quer dizer, um relacionamento que era, no vosso tempo, extraordinariamente distante. Extraordinariamente distante. O professor estava lá no altar do seu conhecimento e os alunos mendigavam a paras da sabedoria, no meu tempo, quase que era invertido. Quer dizer, quase que nós exigíamos que lhes fosse dada toda a sabedoria e o professor, enfim, tinha que ir dozeando as a paras para não ser uma dose assistiva. Quer dizer, para não morrermos da cor. E, portanto, e esta mudança, no fundo, o professor fala-nos de algo que aconteceu na sociedade portuguesa, que foi uma enorme mudança comportamental num tempo extraordinariamente curto. eu estou em creio que se o professor Sebastião Silva fosse aluno aqui em 1975, no mínimo, tinha tido uma apoplexia. No mínimo. Porque houve uma enorme mudança. E o professor fala-nos disso. E, portanto, o seu texto não é dissonante. É, pelo contrário, complementar e enriquecedor. E já agora, porque dos muitas coisas que encontrei na NET, há duas que eu gostava, certamente, saberão-me muito melhor do que eu. Uma é do professor Jaime Carvalho da Silva, da Universidade de Coimbra, que tem na NET aquilo que me parece ser o início de um texto maior que ele virá um dia a publicar sobre o professor Sebastião Silva. E, Jorge, em que a grande inquietação do Jaime Carvalho da Silva é o que é que o professor Sebastião Silva achava do uso dos computadores no ensino. Eu acho que este tema é em si mesmo uma delícia e que, certamente, tu não deixarás de falar dele. O que é que ele achava que era o papel do professor e do computador e do ensino da matemática? Pronto. E este é um... Obviamente, não me vou alongar mais neste documento, mas acho que este documento é extraordinariamente interessante como documento de reflexão sobre a evolução recente, não só dos comportamentos, mas das ferramentas, do que está disponível para nós usarmos hoje. E o último, que eu gostava de terminar por aí, já este meu contributo para a nossa tertúlia e para o motivo que nos levou a encontrarmos hoje aqui à tarde, tem a ver com esta questão que a professora Amarilis levantou da relação entre a matemática e a filosofia. É claro que levantou em torno do seu prazer pessoal e dos seus gostos pessoais, mas eu acho que a questão, eu pessoalmente acho que a questão é mais vasta, é uma questão de base para discussão e para tertúlia. E o professor Sebastião e Silva também o achava, isso é que é curioso, porque num texto que também está na NET ligado a um núcleo que existe na Faculdade de Ciências de José Francisco que é da Filosofia das Ciências, diramizado pela Olga Pombo, professora catedrática de Filosofia, colocaram, portanto, este grupo colocou na NET este texto e este texto é, no seu preâmbulo, lhe-lo claramente, uma homenagem à esposa do professor Sebastião e Silva, à dona Virginia Adelaide Pérez, e retoma uma discussão que o professor Sebastião e Silva iniciou em 1950 com um filósofo chamado Adelphi de Santos, como eu, em que ele comenta a aparente dissonância e desavença intelectual entre filósofos e matemáticos num texto a que ele chamou filósofos e matemáticos. E depois a resposta do filósofo é num texto a que o filósofo chamou matemáticos e filósofos. E é extremamente interessante os dois textos e os dois são comentados pela Olga Pombo. E aqui, e aqui é que eu acho que as coincidências não são não são por acaso. As coincidências existem para nós refletirmos sobre elas. É que a Olga Pombo foi a minha professora de filosofia no liceu. E aqui é que está a curiosidade porque eu que não conhecia o professor Sebastião e Silva eu que nunca tinha encontrado na minha vida um filósofo Delphine Santos através da Olga Pombo que eu conheço muitíssimo bem tenho o prazer da discussão de dois pontos de vista do matemático e do filósofo sobre a mesma matéria e sobre um aparente não entendimento. E terminado com a vossa licença que me permitam ler a forma como a Olga Pombo termina a crítica aos dois artigos anteriores. E diz a Olga que é uma mulher interessantíssima e que eu reencontrei e depois de muitos anos de não nos vermos reencontrei o ano passado numa tortuga sobre filosofia da ciência. E diz a Olga o que está em causa não é o que nós individualmente cada um com as suas pequenas fraquezas absurdas vaidades ingénuas certezas podemos dizer de mais ou menos certo ou errado de mais ou menos sábio ou insensato de mais ou menos douto ou emponderado. O que está em causa não são os matemáticos nem os filósofos mas a matemática e a filosofia. Quer dizer e nisso se enganam ambos os títulos dos textos dos nossos autores não o que podem dizer ou pensar os matemáticos e filósofos ou os filósofos e matemáticos o que está em causa é a matemática e a filosofia enquanto criações sublimes daquilo que há de melhor em todos nós. Estas são atividades maiores coletivas comuns universais lugares onde os indivíduos e as suas particularidades como diria Hegel não são senão epifenómenos de uma raça profunda pujante poderosa. Muito obrigado muito obrigado a todos por estarmos aqui esta tarde. Aplausos Trocámos de lugar para conseguir ser mais fácil estar aqui com o micro. muito boa tarde a todos e muito obrigada pela vossa presença neste dia que parece que melhorou um pouquinho não sei se melhorou mas mais uma razão para nos sentirmos muito satisfeitos por estarmos aqui. Senhora Presidente do ISA professora Amarilis que tomou a palavra e que cumprimentou todos Senhor Presidente do Conselho de Escola Senhor Presidente do Conselho Pedagógico os meus cumprimentos gostaria de cumprimentar também os familiares não tivemos oportunidade de ter a presença dos filhos do professor Sebastião e Silva mas temos aqui sobrinhos temos os familiares que depois nos farão um pouco da história e nos contarão falarão neste encontro sobre o que já alguns de vós já tiveram oportunidade de ver nas palavras do professor Silva Fernandes aos colegas ex-alunos do professor Sebastião e Silva e a todos os que vieram aqui os meus os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos estamos como dizia a professora Amarilis reunidos aqui num ambiente informal mas um ambiente cheio de significado de facto o significado eu não vou eu vou debruçar-me um pouquinho mais tentar não ser muito demorada mas debruçar-me um pouquinho mais sobre a história a cronologia e biográfica passando rapidamente do professor Sebastião e Silva mas efetivamente estamos aqui reunidos porque há quase 100 anos mais precisamente no dia 12 de dezembro de 1914 nasceu em Mértola este homem excepcional excepcional em todas as exceções da palavra e no sentido completo foi como já também foi dito aqui sob o ponto de vista científico de investigação professor pedagogo sob o ponto de vista humanista com a cultura que ele revelou e do que conseguiremos ver ler nestes testemunhos e que alguns dos nossos convidados poderão dizer adrivo-me a dizer com extrema simplicidade eu vou dizer sobre o professor Sebastião e Silva umas palavras breves como disse como já referi porque eu não tive oportunidade de conhecer o professor Sebastião e Silva pessoalmente estudei tal qual como a professora Amarilhos somos contemporâneas estudei pelos livros do professor Sebastião e Silva a matemática moderna portanto integrei também uma dessas turmas vim para a beira estudar para aqui e integrei uma dessas turmas e tenho ainda os livros do professor Sebastião e Silva na minha na minha estante outras facetas que não apenas a parte científica serão daqui a pouco referidas acredito muito bem muito brevemente como já disse nasceu em 1914 desde muito cedo como já referiu também o professor António Mechia começou a dar explicações 13 anos quase me atrevaria a dizer que aí foram despertados os dotes pedagógicos do professor Sebastião e Silva veio para Lisboa terminou portanto o seu curso licial era assim que se chamava na altura em Évora e veio para Lisboa como terminou brilhantemente a sua licenciatura em matemática em 1937 apesar de ter terminado brilhantemente não conseguiu lugar não ficou na faculdade de ciências e durante cinco anos deu aulas no ensino licial nos liceus que depois um deles teve tem o professor Sebastião e Silva como patrono não é? Em 1940 ainda não integrando não estando a integrar a universidade começou a sua atividade de investigador no Centro de Estudos Matemáticos da Universidade de Matemáticos de Lisboa no Instituto de Alta Cultura e foi cinco anos depois terminou em 1937 em 1942 que começou contratado como segundo assistente na Faculdade de Ciências de Lisboa a dar aulas ele soube há dias contou-me há dias uma história interessante um discípulo do professor Sebastião e Silva que trabalhou com ele até ao final da sua vida o professor João Silva Oliveira estivemos a falar sobre ele ele não teve oportunidade de vir também esteve aqui a dar aulas na nossa escola durante um tempo e contou-me uma história engraçada que durante a vigilância de um teste de Vicente Gonçalves Sebastião e Silva os alunos começaram-se a queixar que havia uma questão que não estava muito clara e Sebastião e Silva decidiu explicar na turma esclarecer a questão e portanto de facto não estava Vicente Gonçalves ficou irritadíssimo anulou o exame e fez enfim como nós chamamos a vida negra ao professor Sebastião e Silva a ponto de que um ano após saiu da Faculdade de Ciências e foi para criou dificuldades e foi para Itália como Bolsaia de Instituto de Alta Cultura de 43 até 46 e preparou uma tese de doutoramento a tese de doutoramento era em lógica matemática mas quando regressou a Portugal foi aconselhado a não apresentar essa tese para discutir na Faculdade de Ciências na altura a lógica matemática não era considerada matemática e portanto o professor Sebastião e Silva prepara uma nova tese de doutoramento o nome da tese foi as funções analíticas e a análise funcional e discutiu em 49 esta tese na Faculdade de Ciências teve uma classificação brilhante mas apesar de tudo não foi contratado como professor catedrático portanto ele foi-lhe oferecido o lugar de primeiro assistente mas e então que temos Luísa tem a sorte de em 1950 com um trabalho intitulado Integração e Derivação em Espaços de Banac cuja discussão o professor Mendes Ferrão assistiu e testemunha neste livro que ele faz provas públicas para integrar a cátedra de matemática no Instituto Superior de Agronomia nessa altura chamava-se o terceiro grupo de disciplinas depois passou a ser secção autónoma de matemática departamento de matemática e agora voltou a secção autónoma a secção de matemática esta vida tem estes ciclos após o professor Sebastião Silva fica aqui a lecionar leciona quase 10 anos portanto leciona de 1951 até 1960 e os testemunhos que temos do trabalho do professor Sebastião Silva no Instituto Superior de Agronomia é de que deu as disciplinas de matemática gerais alunos do primeiro ano cálculo e das probabilidades aos alunos do segundo ano de uma forma excepcional de uma forma brilhante e efetivamente como nós podemos verificar eu queria dizer que a preocupação do professor Sebastião Silva na altura como também depois quando foi para a Faculdade de Ciências e posso citar palavras dele de ter atenção à especificidade do ensino numa e noutra escola ele próprio diz que há diferenças de finalidade que se refletem necessariamente em diferenças de programas e mais ainda numa divergência das orientações pedagógicas a imprimir nos cursos em 1960 é convidado para reger a cadeira de para a Faculdade de Ciências reger a cadeira de análise superior e dá ainda umas aulas mais tarde creio eu de história do pensamento matemático mas ele fica com a cátedra de análise superior na Faculdade de Ciências até à sua morte morte precoce como sabemos no entanto e aí fomos nós que apanhámos essa fase consciente da necessidade de atualizar e racionalizar o ensino da matemática em Portugal desde 1963 conduz um projeto de modernização e ensino da matemática no terceiro ciclo inicial e este projeto tem impacto com impacto nacional e internacional foi um projeto que incluía como a professora Marilis falou um pouco do que era o antes e o que era o outro ensino incluía uma reforma profunda uma reforma curricular profunda não só nos programas mas também nos métodos de ensino ele dizia que o ensino deve ser a transmissão vital das ideias mais do que a exposição mecânica de matérias eu acho que muitas das frases que o professor Sebastião Silva escreveu na altura estão mantém-se com uma atualidade tremenda rediz na altura textos de apoio livros únicos adotados até 1970 bom eu só podia dizer umas coisas muito breves porque a vida do professor Sebastião Silva eu também vi o texto que o professor Mechia referiu há várias biografias do professor extensíssimas consultei uma escrita professora do Porto também 70 e tal páginas mas há imensas e o que eu queria dizer e deixar aqui um testemunho que também que me foi também solicitado que fizesse é que o professor Sebastião Silva trabalhou até aos últimos momentos da sua vida morreu sem ter completado 58 anos estava efetivamente no hospital a trabalhar e trabalhou num tema que veio a ser publicado postumamente sobre as equações de Boltzmann o que ele queria com o seu trabalho era que fosse provado o sucesso das suas teorias de cálculo simbólico na resolução de equações importantes para a física portanto o professor trabalhou até aos últimos momentos eu queria finalizar esta minha intervenção uma intervenção mais focada na obra do professor Sebastião e Silva agradecendo agradecendo a todos os que tornaram este momento possível quero agradecer à presidente do ISA queremos agradecer que apoiou a tertúlia apoiou a concretização desta brochura que todos têm na mão queria agradecer ao apoio do doutor Graça Pissar do senhor Rosa do senhor Paulo pessoas que nos ajudaram a montar tudo isto e ainda à sociedade portuguesa de matemática que também nos prestou apoio nesta tertúlia mas eu não posso deixar de agradecer e permitam-me agora umas palavras simples mas muito sentidas ao lugar de destaque que quero dar a quem teve a gentileza e a generosidade de atender aos meus pedidos para podermos ter esta brochura que têm na mão de facto eu não sou da comissão organizadora muito obrigada pelas palavras simpáticas da presidente mas a comissão organizadora solicitou-me que contactasse os ex-colegas familiares ex-alunos colegas ex-alunos que o que eu fiz com muita satisfação trocámos deixem-me dizer trocámos muitas conversas trocámos muitos e-mails trocámos textos escritos o pessoalmente de Chorrão foi o protagonista escrevemos cartas um ao outro e até enfim desloquei a casa do professor estácio porque me desafiou a fazer uma entrevista e eu fiquei muito aflita porque eu não imaginava condotes nenhum jornalísticos como poderão comprovar que não tenho mas nós fizemos-la enviei o texto corrigiu-me mandou-me e porque é um texto que tem uma estrutura diferente dos outros é o texto que inicia estes testemunhos efetivamente estes testemunhos são a compilação e a montagem do que eu fui capaz de fazer com a ajuda preciosa de todos e com a obra dos professores colegas e ex-alunos que me ajudaram e que eu espero que todos gostem tanto de ler como eu gostei de preparar e como certamente gostaram de aqui colocar bem deixem-me só enunciar os nomes das pessoas que terão lido aí mas que eu mesmo assim gostava de dizer que a razão por que se escrevi assim estão por ordem alfabética e foi após o professor Fernando Stácio o professor António Manuel Cecília Fernandes que é o primeiro porque é o seu nome António Monteiro Alves não pôde estar o professor Cândido Pinto Ricardo pediu-me desculpa por não estar também o professor Carlos Porto o engenheiro Fernando Gomes da Silva o professor Francisco Mercês de Melo o professor Joaquim Quilhas dos Santos o professor José Mendes Ferrão o professor José Varela Barrocas o professor Luís Santos Pereira e finalmente aparece uma senhora mas de facto não devia ter sido Maria a engenheira Maria Teresa Gomes da Silva e perdoem-me não há dúvida que temos aqui um exemplo de que os últimos são os primeiros da maneira que ficou para última foi o nome que lhe puseram muito bem seguramente que encontrarão aqui expressos expressas facetas menos conhecidas o professor Quilha já foi aqui desafiado nesta troca pelo professor Mechia mas todas elas reveladoras da excepcionalidade do homem do cientista e do pedagogo que José Sebastião e Silva foi muito obrigada a todos pela vossa presença e pelo apoio de quem aqui escreveu muito obrigada e não podemos ser nós a falar cabe-me agora o papel de pedir que alguns de nós digam umas palavrinhas e eu tomei a liberdade de sendo nós anfitriões de começarmos e terminarmos com familiares queria falar muito bem é melhor eu iria só pedir uma palavrinha uma ronda e depois passar-lhe a palavra pode ser? Professor Manuel Sebastião a sobrinha do professor Sebastião e Silva ouvi há tempos uma pequena conversa disponibilizou-se a dar-nos aqui uma parte desafiei-o a vir-nos aqui apresentar e eu gostava de partilhar-se connosco esta o que então ouvi realmente foi a primeira vez que me pediram para a segunda-feira Obrigado. 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 Então, a bolsa é dirigida diretamente na Itália, possui um pacto de compra na Suíça do Império Italiano. Depois de pagar a renda, mas cada dia, acontecia mais diversos. E, portanto, já, realmente, começou a viver a melhor vida do dia que falava. Não gostando daquela situação que era, como ele dizia, que eram irónicos. E, de facto, a única vez, inclusive, que eu fico mais à vontade da vida, e, portanto, foi dar um bolsa e ele entrou nestas circunstâncias. O Regresso a Portugal, ele tem só um ponto de vista, porque ele até, isto falávamos, ele aderiu a actos de movimento, aos menos sua posição no fim da guerra. Mas, enfim, teve, de certo modo, a sorte de ter escrito a sua carta, a decisão, que era um dos seus carácter, e a carta chegou, como desacaso, mas chegou quando as missões já tinham começado. E, em menos, os carácter, com o desigualdamento, a mesma carta. Portanto, não há uma nova carta, é a que ele fosse sempre por meio de cima. E, por um caso, o que tinha sido a vida de Elcio, por acaso, a carta, que não tinha sido entregue, que não tinha sido dividida, e, portanto, não tinha conversado. Muito bem. Ele era educado, possivelmente, aí, da França, era o que eu atendia. E, então, para o senhor, falámos que eu, possivelmente, queria aderir, aqui, do Parque, em França, eventualmente, não sei se a sua carreira teria sido mais importante, aí, do que foi em Portugal. Eu tenho um episódio, a tese de outra mente, é um episódio muito curioso, não é? Realmente, eu consigo... Ele, de facto, faz a sua tese, evidentemente, mas, realmente, desentendeu-se, eu não recordo já em que eu teve a lita, disseram-me, não, não entro no lado certo. E, então, ele contactou bem para a economia, e que passou aqui uns anos muito, muito simpáticos. Eu gostava imenso da economia. Ele recordava-se, era uma faculdade, uma escola onde eu tinha tempo. Sobretudo, ele... Sobretudo, ele... Ninguém deu um título. Tinha as suas aulas, mas dava tempo para ele fazer essa investigação e trabalhar com os doutorandos que ele tinha. Já aqui, a economia e ele tinham os doutorandos menos estrangeiros, depois da Faculdade de Ciências, e, de facto, ele acabou por não ser obrigado a um exíguo em termos de país, mas, de certo modo, foi um exíguo em termos de escola. A sua alma materna é uma comunidade de Ciências, mas, de todas as circunstâncias, acabou por passar aqui dez anos da sua vida, que ele descobri. Ele não tinha nenhum hábito que poderá recomendar o conhecimento para a economia, porque lhe ter proporcionado uma década em que ele pôde trabalhar e investigar para ter a vida mais gostada. E ele, depois, tem também um período dos estados em que eles têm existência de três. Sabe, qual é dos primeiros conceitos que teve essa tradução federal? Se não mesmo o primeiro. Se não mesmo, houve um foque com o ponto de i perhaps caibpedido quando não tinha contato principal, antes era um procurador de concentração de posiçõesми, saque uma família interna, até quero mais nos perguntar para a tecnologia. Amém, quem vai fazer um inclusive com a nossa menina, nos dedaram a fazer, porque quantos nosus que eu conheço,ками possam, como as pessoas não sabem o que o município, estava toda a conjura de uma família, eles pensavam em vez, com sobre o qual eu falava. Estava lá em casa da Alpereta, seguindo o senhor naquela altura com existência. Estás envolvendo-os de matemática. E ela lá seguiu-se. Não, não, não. Ficava para o dia seguinte, para o senhor lá voltar, com as correções. Está muito curiosa. Eu recordo das imagens. Era como se fazia antigamente. Muito, que já não sabemos o quê. E ele tratou ciente até óbvio. Como dizem várias pessoas, de facto, mesmo no IPO, onde encontram a Alhares. E falámos muito também de um outro aspecto que era, nos anos 60, a questão de esquerda e direita era uma questão importante. Ele contava algumas coisas do seu passado. E também, depois daquilo certas, foi porque tinha ouvido o meu pai de 20 metros nos anos 20 e 30, obviamente. Ele nunca disse se aderiu ou não a obra de conquista, mas teve realmente próximo. Não sei qual próximo, mas teve próximo. Talvez a questão que mais me surpreendeu foi quando depois houve a invasão de Che Guevara. Realmente, eu ainda não fui mais claro a mim e disse, pois, isto realmente é uma questão complicada. Eu julgo que tive sido visto em 1939, com o Pacto de Jornada Soviética. Foi a primeira pessoa que me disse, de fato, da minha distância relativamente ao Pentecunista, não é agora, é de 1939. Porque para ele tinha sido, ele tornou o fim, digamos, um desabar de uma convicção, de uma ideia que eu queria, que não a tinha certo. E, de fato, esse ponto de vista era muito curioso. Há talvez mais, o que é que eu diria mais... Há um episódio também muito interessante, mas esse há muito contato. Há muito contato com o professor de Rúmulo de Direito, quem virá-lo nos anos 50. Havia um... Havia que estudar novamente ou havia que ter-se um sistema de literaria nacional que funcionava bem. Era para vieras, sem parecer. Havia um parecer... Havia só estabilidades do sistema de literaria que estavam bem... E a parte engraçada é que, obviamente, um parecer substantivo, né, que foi dado às extras que veniam em cima. E pelo qual ele pediu uma modesta, os modestos ao horário, e então justamente o comentário da pessoa com esta história, realmente o tal Professor Direito, que eu acho que viu aquilo como Professor Direito normalmente descreve, mas era muito mais, era muito mais. Da simplicidade dele, ele não é uma pessoa muito discreta e muito simples. E o que é que eu digo, ele era um artefacto, eu simplicaria dizer que ele era um artefacto muito moderno, naquela aproximação de valores de ciência e de cultura. Ele era uma pessoa liberal, por natureza. Ele era um artefacto muito moderno. Ele analisava os problemas muito analíticamente. Eu via muito e dava a impressão que ele trabalhava o problema a partir das hipóteses, depois da demonstração, depois da tese, mas muito natural, não era nada de um composer. E eu juro que ele, eu penso, e isso foi a grande confecção dele até ao fim da vida. E eu juro que ele se inseria bem naquilo que hoje dizia uma esquema democrática. Ele adotava-me na igualdade de comunidades e na cultura do ébito. E na escola pública, toda aquela dedicação dele à reforma matemática, que foi realmente um serviço que ele prestou, que, de certo modo, prestou sem, digamos, com uma grande gratuidade, se não posso experimentar dessa maneira. E, portanto, em conclusão, eu diria que é uma pessoa que fez a diferença enquanto viveu. É uma pessoa que partiu antes de tempo. Eu penso que fez muita falta aos seus alunos, na área de sua escola, ao seu país. E eu diria que fez muita falta à pessoa matemática, que era, no fundo, da vida deles. E eu diria que fez muita falta à pessoa matemática. Eu adotava, tive a sorte de ser aluno em 1958-59, no primeiro ano do professor Sebastião Cristiano. Vindo do mundo do Ensino Técnico e Profissional às escolas da Regência Dica, neste caso de Coimbra, a minha preparação era a aula seguinte. E, face à qualidade do professor, eu senti-me obrigado e pedi, no Natal, aos meus pais de faculdade, algumas explicações de matemática. Tive explicações do professor Farinha, do meu estado de Coimbra, que venia à minha mulher pouco depois, e cuja mulher ilustre pianista veio a ser Madalena, azareta de ligão e mais tarde. O professor Sebastião Silva é, subsequentemente, merecedor das homenagens que lhes estamos a prestar, que é que é que o Eide Falcão batizou o Liceu com o seu nome, mas ao mesmo tempo também podia lembrar outra pessoa que passou pela minha vida, o meu parceiro da vida dele, que era o general Silva Sebastião, que, na altura, governador de São Tomé, que, julgo que era o senhor que vai exalvê-lo, o senhor que falou. Era este apenas apontamento que eu queria deixar de gestar, face a uma personalidade que me marcou, notávelmente, no domínio da fraternidade. Muito obrigada. Obrigada. Eu, ao pouco, esqueci-me de mencionar que temos entre nós, que está ali sentada, pediu-nos que disse que não queria falar, mas a doutora Bárbara, que foi assistente, foi aluna e assistente do professor Sebastião Silva na Faculdade de Ciências. Pediu-lhe para não, perguntei se queria dizer umas palavrinhas, não quero, mas queria testemunhar, gostaria de dizer alguma coisa? Nós gostaríamos. Veja se consegue chegar lá, Manuela. Talvez possa esticar um pouco mais o papo. Está sempre disposto a ajudar toda a gente. Estar aqui, que é uma missão sobre as pessoas que têm trabalhado. Ito, que é umpie, é um... E veja. 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 que o professor da Aper. Era o Aper. E o Aper. Era o Aper. Era o Aper. Era o Aper. E ele começava. E os outros cristãos. que foram os de Aper. Aper. e com o mesmo gesto. Bom, eu depois nunca fiz fazer coisas que não queres que ele fez, mas, sendo assim, mais ou menos, fui capaz de chegar durante esta gestão. Começar no princípio e acabar no fim. Quer dizer, não fechar as aulas em meio demoradas. Mais ou menos. E isso também foi uma outra das noções que veio dele. Bom, e o que mais dizer? Dizia que aprendi alguma coisa com certeza. E que, mas efetivamente, o que aprendi é muito mais do lado humano, do lado ético, se pretender que se possa dizer assim, do lado científico. O lado científico seria transmitir, até com as próprias folhas, pelo saber que nós tínhamos. Agora, a transmissão da humanidade e bem ética, essa é a história dele. Foi ali. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado, senhor presidente. 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 se calhar para a científica, mas, de facto, as aulas, para mim, foram absolutamente extraordinárias. E, creio que é o que eu quero dizer também, que o problema se resolveu porque as escolhas eram bem feitas e porque não era preciso dar as aulas e, então, a não ser os mais interessados, os outros traziam as coisas. O meu testemunho, que, aliás, descrevi, é exatamente o contrário. As aulas de professores de São Paulo e Silva eram aquelas a que os alunos viam, mesmo em épocas de frequências, quando, normalmente, nós não íamos às aulas porque ficávamos em casa a estudar. Lembro, contando aqui, um colega meu, que é um excelente aluno e que foi, depois, um excelente investigador dos Estados Unidos, lembro-me que estudava com ele, em Muita Silva, ali, mais ou menos, na zona do Ariae. Naquela altura, andava-se com as escolas públicas, com os alunos. E nós viríamos e interrompíamos os estados de estudar para vir assistir a uma aula, quando a professora se foi em Muita Silva, e, depois, voltava, talvez, em Muita Silva para casa. O que, realmente, às outras aulas, de facto, a gente não assistia quando estávamos a estudar para as escolas. Portanto, a minha imagem é, de facto, diálogos espantosos. Portanto, o José de Nova Roca disse que era, de facto, absolutamente encantador, no sentido de nos deixar hipnotizados. Era um giz branco, num quadro preto, num quadro verdes. Começava, de facto, no campo superior esquerdo e acabava no campo inferior direito, sem nunca usar o apagador, sem nunca voltar atrás, sem nunca inventar uma expressão escrita. Era extraordinário. Não penso que fosse muito fácil adquirir situações românticas. Não houve uma pequena salva, nem ocuparam-me mais tempo, com algumas das coisas que escrevi. Mas gostaria de deixar uma última nota, que tem a ver, exatamente, com o sentido de pedagogo e de justiça, como professora se foi em Muita Silva. Um dos episódios que está contado no texto, portanto, podem vê-lo, é, eu diria, um episódio visto ao espelho daquele que o Luís Santos Pereira e comentou, porque tudo que é preso ao Muita Silva é de 17. Então, depois, depois, é que, comigo, que foi, e esse ainda está escrito, foi rigorosamente ao contrário. Eu tive 13 na primeira frequência, estava à beira de dispensar, e depois, na segunda frequência, a palca saiu sem alta, e uma chamada do Sr. Madelinho, que vem do primeiro momento, do Sr. Madelinho, dizendo que vai falar com o professor Superstência. O Sr. Presidente Sintra disse que o episódio está a contar, mas é muito forte para a política da justiça e da pedagogia. O Sr. Madeluno sabe que fez na sua frequência o Sr. Professor Sim, não mudou muito bem, pois o Sr. Lisão não vale 5 valores. O 13 ou o 5 fazia desonho. E tal igual como o 10, com o 17, dá na 14, o 5, com o 13, não dá para o jornal, porque é necessário ter visto no final. Ele não está acostumado. E não está acostumado. E não está acostumado. E a resposta foi, de facto, impressionante. O professor foi cheio de simbadismo. Um aluno com alguns estudos, que passei em algumas horas, como um dia, talvez, diz-lhe que o senhor aluno merece uma oportunidade de ter 13 de primeira frequência. Mas vamos fazer aqui um impacto, que é, vem a exame final, em outubro, e vai estudar na semana feita. Esta é toda a decodeira para o aluno. E, depois, lá vem o Sérgio para a palca. E vai estudar 19. E, depois, no final, houve também uma história que não tiveram para demonstrar. Uma história de... tem 14 demonstrações, tem mais de 14 demonstrações. Exatamente assim. Eu, a mim, não tenho dito que estudias o creme, não tenho dito que demonstrasse o creme de Poxi, não tenho muito, mas também é esse. E, eu disse, não tenho mais de 14 deplores, não tenho mante, não tenho que sair. Não tem. Aí, eu, só, sabe ver, o firo, 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 firo. E sabe porc, firo, firo. E sabe ter, firo, firo. Então, quando vamos conversar sobre isso, e fomos conversando sobre o problema mais do que outros, temos que olhar as coisas, exatamente o seguinte, agora a gente vê o que eu vou dizer. Quando chegámos ao fim, ele estava demonstrado e a nota foi boa. Não vamos mais para a outra história, porque a outra história é do campo. Foi uma tentativa desonesta de um grupo de alunos, junto com pessoas que queriam ser. E aí, o sentido de justiça foi radical. Eu disse simplesmente, eu não estou bem a perceber o que os mesmos estão a dizer, vamos falar de outra coisa, venho a fazer o exame, como podemos estar com a unidade. O que nós queríamos era deixar de fazer a chamada prova de dispensa, porque faltavam as autoridades no instante do segundo lado. Só para terminar, houve várias condições nesta casa. curiosamente, neste domínio também. Eu peço desculpa, não é nada a concessão de mais uma pessoa, especialmente a Silva, a não ser o facto de ver qual presidente do Instituto. É que eu tive uma história parecida com esta. Eu tive uma história parecida com esta, uma demonstração, com o professor Pedro Barano, em nossa. Mas aí, o agravante, que ele estava a poder muito mal, e aproximava-se muito rapidamente, muito desfecho, muito certo, muito primeiro. E, era o exército que estava a fazer o exame, e o professor Barano mandou-lhe romper e disse, deixe-me ver que eu vou continuar com esse exame. Continuou, com a demonstração, com a mesma história, também a demonstração que eu vou buscar ao fim e anotar aquilo que não sei nada. também há um grande curso. Obrigado. . . . . Obrigado. 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 O Carlos Cortes vai dizer a mesma coisa que disse o Tomás Mulera, um dos anos mais grandes que nós, do Instituto e depois do Neste Investigador, é que o Tomás Mulera agradeço-lhe muito o convite, mas a privada da minha, eu gostava muito da biologia aplicada, de maneira que o professor tenha paciência. E, de facto, creio que não houve nenhum discípulo dele, porque, é claro, a gente vinha para cá para outras coisas, não é? E tinha vida matemática, era professor da Faculdade de Ciência, e, claro, o problema resolveu-se, quer dizer, quando veio o Tomotente da Costa e fez-se um convite, e esse convite já dá-lhe no dinheiro, e, não é verdade, lá dá-lhe volta aqui para fazer uma publicação e, e pronto, portanto. E depois expliquei ao professor Sebastian Silva e ele compreendeu, e ficava muito, claro, o companheiro. Mas, outro aspecto, só, um tempo mais passando, é a importância que ele teve na questão do doutoramento. Portanto, é um exemplo muito importante das atividades do professor Sebastian Silva no ISA, o qual só muito tardiamente conheci nos anos 90. Foi nos anos 90 que eu consegui, finalmente, ir ler as artes do Conselho Escolar, com o Conselho Científico, aqui do ISA. Descobriu lá muitas coisas, muitas coisas muito curiosas, que estão escritas, já, e é só que publicam-se aqui. O professor Sebastian Silva, todos os anos, juntamente com o professor Calveiro Cabral, que nem era doutor, é uma escrita e a formação humana. E tenho-me iniciar. Estou-vos a me plantear uma questão, porque é que cá não há doutores? Se a legislação dizia, especificamente, que só podia assumir na carreira, os doutores, pois vinha com a aula de exceção, que conhecemos em Goa, que conhecemos cada doutores, cheio de ritual. Se não houver doutores, e não houve doutores, 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 portanto, pode, pode ser escolada. E não precisava de uma linha qualificada. Porque, portanto, desde que tivesse, uma pessoa tivesse, por exemplo, um doutor de promédia, podia querer, portanto, podia passar, podia, portanto, podia passar no álbum, para, a agressão. Portanto, chamava professora Ricardo. E, portanto, isto era, praticamente, uma escola, uma universidade técnica, mas não, as escolas, não tem mais, não era assim. No meio de aqui, o professor, o nosso professor, que é, todo, o Sr. Silva, todos os anos, lá andava a gestoração. A castração, não sabe, depois só se resolveu, a conversa com o professor, do Dr. Edson Silva, o mais, o mais perpétimo curioso do professor do Instituto, nessa matéria, que está no conhecimento, no geral, é que eu vivi. E, portanto, ia fazer um bom curso. que não ia fazer a admissão, não, não ia fazer, só faltava de cada data. Eu fui ler essas datas, o que disse algo de mim, o que eu tinha feito ficar uma série de vezes, e agora desci a troca, ficou a dor por aqui. Mas eu achei muito curioso o professor do Francisco do Francisco, com o professor Galvão Cabral, todos os anos. Mas então continuamos, quer dizer, com o regime de chassel, não é verdade, e que, de facto, encobriam, de uma certa maneira, e depois alguns, claro, alguns professores aqui do Francisco, chamaram-me para, não foi bom, para professora, trabalhar. Bom, e é isso, mais uma vez dizer, um livro que não é muito interessante, já aproveitei para poder boa parte do livro e do testemunho, que é muito tempo, e estou inteiramente de acordo com o que se desse no nome de uma aula, porque é uma pessoa, chece mal, do ponto de vista. E basta ver a importância do governo de matemática, quer dizer, também, a matemática aplicada nas coisas, portanto, no início de cultura. Não se faz nada sem esse tipo de instrumentação. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O professor Francisco, ele quer dizer uma escolha de mim? Muito bocadinho, eu vou falar nesta escolha. Tá. Eu estou a deixar aqui, estou a deixar aqui os professores filhos, porque os professores estão... São todos os que... Muito obrigada, estou testemunhando-se, estou muito obrigada. Então, eu vou para o Ronda e vou pedir ao professor Dilhas, e depois peço a pessoa muito esclavo, e deixo a ser para o fim das pessoas ou do professor Tomates, quando nós estamos comuns. Ora bem, eu sinto aqui uma posição muito desfavorável, porque quando a professora Manuel estava no tipo de prescrever qualquer coisa do professor Marcelino Silva, eu lembrei-me de fato que havia uma curiosidade. Eu fui aluno no primeiro ano em que o professor Marcelino Silva veio ao College of Health. Eu intitulei-lhe o livro, e é isso que a pessoa sou capaz de não gostar, como um matemático que aprendeu a ensinar a matemática. De facto, tenho de conversar, nos primeiros dias que eu ouvi, entre os professores que temos que aprender a matemática, as aulas não foram matagadas. Ele tinha uma dificuldade tremenda, e isso já digo, aliás, em lidar com os alunos que, nos primeiros dias, enchiam-se ao 11, que era onde ele nos jogou para dar aulas, e ainda ficavam sentados aos estudantes. Isto porquê? Os alunos do ano não eram assinantes, eram estéticos a se perder, mas há professores que usavam isso. No local, aliás, na matemática, depois também na matemática, mas no local de matemática, havia, realmente, mais vontade, que tínhamos que ir para o nome anterior e com o rão de abastecimento. portanto, era no início da junho do que já havia no sítio, o que tinha aprovado, depois dava, o que se postou, que foi o que fez, e eu juro que lidar muito mal com isso. Ele, se calhar fiz a portada, era um punhal, mas uma nuca na caixa mais alta, e, não sei se por isso, eu não dei conta, nesta altura, que o professor José Marcelo Silva fosse um modelo, digamos assim, de utilizar o pato. É que não é. Ele misturava bastante, digamos assim, com o sistema de pato. mais tarde, tudo isso, viríamos a essa caixa. Alguém me chamou a atenção, já depois de ter entregue um pouco para a publicação, que os camarada têm de fazer, que eu não devia falar em um matemático que ensinou a ensinar matemática, eu devia acertar um matemático que ensinou a ensinar, que aprendeu a ensinar matemática, ou de agora. Ora bem, são os contrários. O que me diziam realmente é que eu vinha, desculpe, a expressão já de facto da ensinar matemática, na falta de várias vezes, e que até vinha-se desfriu. Ora bem, eu vou dizer muito sinceramente que eles são outros. Não estou a falar agora dos professores, senhoras e senhores, mas estou a falar do seguinte, ser um bom explicador, ou dar aula a menos de adultos, não é a mesma coisa que ser ou ser uma universidade. Um explicador tem a principal missão de tirar matemática. O Conselho Universitário, e estes seguintes dos outros, tem como comunicação para estudar matemática. Portanto, nas últimas, ao longo das bobeiras, outras deixá-las pouco só assim, é que se pode destacar, digamos assim, o interesse de ter esse especial. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Devo dizer, isto não surgiu ao curso parceiro de língua. Porque o aluno da Júlia ensinou matemática, investigou a matemática e fez, digamos assim, muitos ensinadores em matemática. Portanto, não me concordei com esta crítica que fiz aqui. Quanto a... vim ensinar-me matemática aos europeus. Também não me concordei. Porque, embora eu, o europeu, mais tarde, não tenha entendido, vim analisar de que era economia, viagem dos livros do texto, os alunos eram insubordinados, os alunos eram muito fritos, andavam aqui para vir ao curso. Se não queriam saber nada, não. Não queriam saber nada na matemática. Eu digo o que, nessa altura, se pensava. Havia, de facto, uns alunos que eu falo ao meio do dia, que eu chamo as matemáticas de economia, quando digo matemática, estou a falar de matemática local, e na mecânica institucional, onde se está local, que é que há um motivo. Que isso interessava para os professores. Ora bem, eu discordei disso sempre, e houve um largo número, um número, que também discordava disso, porque já falava de força que a matemática tinha uma virtude, e eu trazia essa ideia no museu. A matemática, pelo menos, ensinava a refeccionar. Aliás, já falei no museu, leio no postino. Mas, no museu, eu deixei só que nenhuma matéria podia substituir a matemática. E, aliás, já o que disse, a matemática foi a matemática local, a lógica dentro da filosofia. A literatura da filosofia, havia uma parte chamada lógica, e eu considerava que era o problema. Dizia-me, sim, que eu venha a falar, que o professor de Sérgio Silva não tinha preparado para lidar com os problemas com os agrólogos, e eu escrevo, e daí, portanto, isto vai chegar, quando o Sérgio está no mercado de comer, já tem estratégia que tem que virar no curso, que, se o Sérgio Silva não conhecia os problemas dos agrólogos, quando o mercado veio, bem que a gente vai aprender, porque, mais tarde, é, na verdade, viria a provar de lidar perfeitamente com estes problemas, e eliminar-nos perfeitamente. Só mais um aspecto, e já que estamos aqui, colocando muitos, muitos agrónomos, diz-se sempre que há razão ou interesse na matemática, na matemática, cálcula e mecânica, e diga-me, incluindo o cálculo real, se tinha ou não tem interesse, dá vontade de perguntar, então, isto, como tudo, isto continuará assim, o termo, não sei bem como é, claro. Mas, lembro-me, nesta altura, eu me motivo, como professor, que se dava muito bem comigo, o professor Pereira Portinho, porque eu tinha visto em alguns, que no ano de 2000, o matemático, havia de ser um químico, com alguns conhecimentos que tenho, e se confinam, porque estavam na química, e estavam na química. É claro, que o ano de 2000, já lá fora, é recomendado por isso, e agora, podem perguntar, o que é que eu penso? Bem, isto vale, vale, se que já não vale nada, eu já estudo, logicamente, a certa altura, se não pode parar, se que já não pode parar, mas, pensando, na harmonia, sensual, pensando, na necessidade de continuar, aumentar as condições, mas, eu diria que, um, agora, sensual, outra vez, no futuro, não me pergunto em quando, há de ser muito jovem, e, naturalmente, há de ler outras coisas, há de ser genética, para quê? para fazer com que as plantas, venham de, porrada, de maior potencial genético, profissão, e de, serem mais capazes, de resistir ao stress ambiental, em que são situados, não nos esqueçamos, que as plantas, são os exercícios, e, portanto, temos que mudar o stress ambiental. E, além disso, é que tem que saber matemática. Para quê? Tem que saber matemática, para aperfeiçoar as condições, para aperfeiçoar os centros de outros, para que, com isso, seja possível, agora, usá-los para a produção agrícola, a possibilidade de nós aplicarmos, mais naturalmente, nós aproximamos, os hour-lhe-lhe-lhe-lhe-lha, a até mesmo que as plantas sobre o-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, as plantas sobre o-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Bem, eu, estamos trabalhando com um conjunto de um todo o trabalho, que pronto, nos preparando os trios daqueles de igrejaho. lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, já vamos ter sido de igreja, mas, de que o pé, com o português, com o português, com o português, porque vai fazer com o dia todo o próximo 10, o próximo 10, 100 anos, nasceu em Portugal um dos mais adultos na cidade, com os seus parceiros e por isso felicito a família da educação. Antes de mais, eu queria solicitar os homens que têm a educação dos entranos nesta escola, ver como vir a educação. Eu acho que uma escola destas, eu gostei-lhe dos passados, dos presentes e dos futuros. Aqueles que são passados têm saudades da escola. Aqueles que são presentes não se esqueçam de qualquer visão em casa. E aqueles que são presentes de qualquer visão na escola. Eu queria dizer-lhe muita coisa, na relevo do governo inglês que nos diz, nestas circunstâncias de você, ao falar com o Peque Chico, e espero que quando o Peque Chico saque-lhe o que os chamam e nores os meus trabalhos. Eu não vou se não sofrer bem tranquilo com os colegas da Sérgio ou do professor Sérgio Silva, mas tentar também fazer um bocado da estrutura da educação. Como sabem, eu me vi para aqui em 1948, faz este ano 66 anos de interesse da Casa de Número. Eu vim aqui, eu sei lá, atrapalizado, ao entrar nesta escola, pelas matemáticas e pelos cálculos, pela topografia, pela evocênica, pelas construções e pela evocênica, que era um veículo de outras matemáticas, onde agora parte das pessoas com dificuldades passadas. Quero lembrar então, para nos entendermos, que neste tempo, todas as cadeiras do Mano eram precedentes a dar o seguinte. Isto é que qualquer um que chupasse o Mano não podia matricular-se com o seguinte. O que dava a cada cadeira com uma importância e muito importante. Naquele tempo, os professores entendiam que o material eram precedentes, quer dizer, dava-se batalhado, dava-se batalhado, dava-se batalhado, porque eram precisas das outras cadeiras. E, por isso, os juros dos exames. Havia sido o presidente do júri e havia sido o professor da área das bibliotecas e havia sido o professor das variáveis da educação, para que aquele da área da educação só houvesse aquele que dava, que estava, que era o que precisava dar, e o outro, aquele que deveria dar, podiam-se aprender. Senão, temos uma manhã de retalhos em que damos, gostamos a dar matemática, de quase um pintuário, e então, para que isso era matemática, ou para que isso era fisiologia, se nós pudermos dar um de outras cadeiras, sem ter aquelas que são fáceis. Penso que isto deveria fazer uma reflexão importante na sua organização, na nossa escola. em 1848, que eu mexia, reparem, estamos no fim da guerra, em 1845, e, portanto, estávamos ainda no reorganizar de matemática. Bem, a escola de ensino entre 1848 e entre, ao fim da guerra, em 1845, e em 1845, e em 1845, e em 1845, tinha sido sancionada por razões de autêntica política, que tem de sair daqui, o professor Zola Alonso, o professor Zola Alonso, o professor Henrique Parf, e o professor Pernitube. E, portanto, a escola ficou profundamente tão transbordacida com estas quatro profissionalidades. Infelizmente, nestas, só duas vieram a ser integradas na escola que são voluntários. E nós, que, nesta altura, era mesmo da Associação, fomos cumprimentá-los, em um grupo de todos os alunos. Eram pessoas, eram bons, eram em relação a alguns que são equipados, os outros não vieram, eram em relação a pessoas educadas, infelizmente, com o tempo que o sábio era um grupo, atrapalhado à Saia da Comissão. Ora, nem pelo tempo, fazer o treinamento na escola era uma autêntica aventura. Porquê? Porque nós tínhamos bons de todas as escolas. E ninguém fazia o treinamento porque podia ser um especialista em álgebra, disciplina de tecnologia ou em emergência. Mas não havíamos o treinamento. O primeiro treinamento aqui na escola foi feito muito mais caro e foi o Zé Filipe Uribe Verde, na área da Associação de Cultura. Simplesmente, os assistentes que estavam, beneficiavam uma lei, claro, que diz, que todos os assistentes que tivessem seis alunos e tivessem uma assistência, afinal, de 16 valores, podiam concorrer diretamente a professores integrados e não passar aquela fase de treinamento. Sempre, depois, coincida como foi e que era o treinamento de outro lado. Ora, foi essa a oportunidade que eu tive, e tivessem as seis alunos de serviços e, por consequência, não fiz essas alunos. Bem, entretanto, o Instituto de Cultura, por causa da guerra, encheu-se professores extraordinários. Professores extraordinários esses que foram contratados, mas que não eram de outro lado. Sempre, por essa que parece a mesma razão. E, voltando à guerra, foi uma oportunidade para fazer-se um curso. Resultado, quando o Ministro de Viva Lima resolveu normalizar essas coisas, que esta escola foi cheia de concursos praticamente 12 dias, porque havia, na altura, 17 professores extraordinários. Desde o próximo ano, fizeram-se 17 concursos aqui dentro desta casa e, dentro dos oito anos, foi fixado no início, por que os ensinam-se 17 concursos, porque eles eram conhecimentos finais. Todos os professores que estavam aqui concorreram, exceto alguns. Dois, cujo nome tem uma dose de salientar, foram delicadamente convidados para não concorrer. Portanto, naturalmente, existiram. E outros tiveram situações mais valoradas, que eu poderia dizer. Noviadamente, o professor Banas Partiz, tendo a hipótese de fazer concurso, não o diz por preguiça. E, quando houve necessidade de unir para outro trabalho, então se resolveu um concurso que fez com a pessoa na página de setembro, ou optar com a pessoa na página de setembro, como castigo à sua permissão. E, ou mais coisas, não veio à proposta, mas talvez tenham algum interesse a isto. Ora bem, nesses concursos, que tinham um meio-ligado de dignidade, mas ora que as instituições têm que ter dignidade, têm que ter dignidade. Reparem e fazem os juízes e os advogados, com sempre de beca aos temporários. Com sempre de beca aos temporários. Quando as coisas se investavam, as instituições, perdem-se. Apenas, julgo-se, deixe-vos despertar-te. Conseguimos para fazer as vossas provas, com a sala de artes, naturalmente repleta de gente, que abusámos despertar-te. E abusámos despertar-te. Os professores estavam todos à frente para o RAL. Eu, no caso do Julio, tive milagre a 14 professores. E nós, de casaca, camisa tomada, sapatos de fris e lá de sobrana, entrámos para a porta do lado. Um motor, quase que um motor entra dentro da área. Quer dizer? É esse que há muito importante. E havia de ser sempre aquela ideia, muito lateral, de que nós estávamos no lateral, e eu estava no lateral sempre. Nós fomos no lateral, mas eles não decidiram o lateral. Isto significa que nós adaptarmos a um motivo de argumentação em que o que está em cima tem de ser que mudar a razão ou alguma razão tem de estar para baixo. E às vezes aos concorrentes gostavam muito, gostavam muito fazer isso. Ora bem, neste processo de trabalho aqui, que o Sousa dos Olhos nos saiu e a nossa parte legal foram preenchidas pelo professor Sousa dos Olhos, que era estagiário, para o programa internacional, e pelo assistente a o programa internacional. Ora bem, onde foi esta altura, desta altura, desta situação, o trabalho é hoje que foi a sair e regressar-se sobre o programa internacional, neste segundo lugar. Deu-se a circunstância, neste segundo ano, desculpem-me de estar aqui apontado aos professores, do artista João Valdefinho, de um diretor de diplomática. Imediatamente correu a ideia que o Navarro, do meu período, de uma vaga de dois competentes, João Valdefinhos, o que não nos falou na área. Ora bem, quem pegou, tínhamos as matemáticas, e tínhamos as frequências, e tínhamos pontos, cinco pontos ao lula, cinco pontos práticos. Quem tivesse quase o problema certo, quem tinha vinte, quem tinha três, tivesse sete, quem tinha dois, tivesse sete, quem tinha dois, tivesse quinze, e quem tinha um, tivesse dez. Quer dizer, um solicitado por exemplo. Eu fui para o exame, e tivesse sete, e considerei-me como a mais solicitante esse ponto. Fui para o segundo, todo o Daliberá, tivesse cinco, a sequitivo um quatro, e a sequitivo sete, e só concluímos a minha média, e depois, afinal, com dez valores. Nós, nesta altura, apresentávamos cento a oitenta porcento dos alunos, todos ficam abaixo da testa, e diziam ao recado de coelho, todos alunos por cima de oito, eram todos muito bons alunos. Naturalmente, os churros eram intensos, intensos. Reparem, no meu ano, nós entrávamos oitenta e quatro alunos, e sempre que a partida de um ano ficou apenas, ficava apenas vinte e um. Os outros filmaram todos aqui ao aluno, e há até um lugar simbático de um aluno que churrou-se a melhor para nós. Bem, este andamento ficou, naturalmente, um grande terror nas natuáticas e nos falhas. Naturalmente, quando o professor Zalvaro saiu, o Paraguero se substituiu, e naturalmente depois veio, naturalmente se desculpeu. O professor Zalvaro saiu, e ficou, ah, que a matemática é sem ninguém. E, nesta altura, aparece o... 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 Salve as outras matemáticas, que é o professor Valério Mendonça. E o professor Valério Mendonça, durante um ano, deu a matemática e cálculo, e, simultaneamente, o professor Zalvaro não morreu em uma ciência. Para arm fuerte kaputou o kao, 대at.... o professor Valério Mendonça... Para o Qualquer boagое pusho, dei algo aluno, falando Aluno, passou... E, sem ser licitário de�ividades e desculpos, eu entendiheremente algo, mas não entendi ever17amento. Ora bem, o professor que prepara a moça, naturalmente, queria levar-se do encarque de diversas próprias competências e necessidades. E naturalmente, deve ter oportunidade, eu não tenho muito espírito de pobre, deve ter oportunidade com pessoas que estavam com possibilidade de ter acesso ao professor de literatura, ou seja, a professora já fossem professores para virar de outras escolas, e apareceu o professor de literatura e o professor de literatura. Porquê? Porque ele fosse o professor de literatura e o professor de literatura. Ora bem, as escolas do professor de literatura, do professor de literatura, foram sabendo muito curiosas. Porquê? Porque antigamente o professor que estava lá em cima, a servidora poente, seguindo uma velha escritória com uma língua pública, era desfazer-lhe de mirar, desfazer-lhe aos fatos. E depois estava o Valval, o representante que era injusto, e depois mostrava-lhe em público aos alunos que ele não valia nada, e depois que aos alunos só haviam de ver como eu. Reparem que estes contraceptos que faziam. Igualmente, eu vou contar isto porque talvez jorólogos, já há muito tanto por um outro tempo, em algumas provas, tudo se pode dizer, mas tudo com método e com educação. Eu lembro a história do professor, que é um arruente, bebou na terra de sete, pegou pelas capas, levantou e o público disse, isto tudo não vale nada, apenas as capas. Reparem bem os projetos. Ora bem, o Sr. Sérgio da Silva entrou, com aquele passo certo, muito certinho, não mexia para lá, olhava em frente, parecia que o Mundo Manadeiro, o Mundo Manadeiro entrou naquele fogareiro das vozes, fez a sua lição com a calma extraordinária. O Mundo Manadeiro, e depois, fechou-lhe a alunos, e a alunos, e foi feita, por verdade, o Mundo Manadeiro, como ele já disse, por outros professores, naquela época, que nos ganhou, e eles falaram. E assim, é uma discussão, de alguma ideia, em que um rava e outro falavam, em que um rava e outro falavam, em que ele não tem razão. Diga-lhe que o Mundo Manadeiro, é que no fim destas provas, os próprios presentes, a perceberam especificamente da solidariedade da Sérgio da Silva, e ele recebeu, da parte de todos os presentes, os maiores cumprimentos e soluções, porque, visto que fosse ali, não só a competência dele, mas também, ao mesmo tempo, a possibilidade, pela sua calma, não levantar os tais movimentos, os barco-vás, para ficar longe, às vezes, as discussões muito boasias. Ora bem, depois disso, eu não treinava o conhecimento do professor Sérgio Silva, eu era barco-ná-sissente. E, como sabe, neste debate, depois dos corpos, que haviam os alunos, que iam chegar à segunda-feira, até um momento de saída. E então, o professor Sérgio Silva podia ir à Secretaria, para organizarem os docentes, para estarem de várias turmas, porque ele devia passar por elas todas. E eu estava, normalmente, na escola, e, por isso, tenho um conhecimento profundo destas escolas, nos 45 horas que eu passei, e é que eles eram para não ter tanto. Portanto, eu era sempre um dos designados primário para lá. O professor cheava, com um ar muito calmo, mãos atrás das costas, cheava-se ao pé de mim, sentava-se, e a primeira coisa que me perguntava era para a minha vida. Como assistente, queria saber o nome, o que é que eu tinha, quais eram os propósitos, e tudo. E fazia isto, como todas as pessoas que me encontravam. Eu entrava nesta escola, no tempo, em tesólogo, mas a minha porta era nos caços. Vinha da igreja, nomeia para os professores, e, com o passado, vinha olhando em frente, passo sobre passo, cumprimentando toda a gente, conhecidos e desconhecidos. E, depois, entrava na aula bem-posso ao serviço, entrava na aula de uma mansidão, uma tranquilidade e universidade. Esta maneira de pôr-los pessoas em serviço, digamos, influenciou muito. Mas, agradecendo-me mais, houve-lhe depois da Luz. Isto é, houve um risco fundamental entre a matemática dada da Sra. e Silva, e a matemática dada da Antiguação. E, então, houve-lhe, digamos, uma satisfação ligada pela escola, pela Lina Pereira. E foi, por isso, com muita tristeza, que todos os homens, e, particularmente, os seus colegas, os seus educados, ouviram-se aí, compreendendo perfeitamente as relações que levaram a sede a vida da escola. Não precisa dela com ninguém, mas, pelo contrário, mas, na procura de uma organização que ele tinha em mente de seguir e observar. Eu penso, em tudo o que se passa por este homem, homem com agarra, homem com agarra, que passou por esta escola, passou por esta escola, e, em curtos anos de equipe, desde o rastro, porque há muitos professores que passam para estas escolas, que não viemos ver, mas dizem, ele não está escrito. Ele não está escrito. E é isso que nós, hoje, devemos recomendar. A olhar aos meus documentos antigos, de que sou o ensinador, vejo o refiro histórico ao FG, vejo o refiro histórico ao FG, ao Lino Alves, ao José Ginato de Acosta, todos os professores que deviam substituir aqueles que se tinham apresentado, sentiam-se na obrigação de escrever sobre eles o suicídio. Reparem este princípio. Ainda hoje estamos na Academia das Ciências de Lisboa e na Academia das Histórias de Lisboa, que são instituições que gostam de ter dignidade. E nós também precisamos de pensar um caminho de dar mais dignidade às nossas posições dentro das escolas, porque lá fora medem muito o volume das coisas, o fórum, o nível, o nível. Nós damos as coisas. Muito obrigado. Aplausos 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 Gostaria de perguntar se tinham alguma dúvida onde é trabalhada na organização de perguntar e gostaria de poder ouvir-vos. Queria poder-vos dar um pequeno testemunho. Por isso, você diria que eu apeto o propósito para... ... começar... ...a quem vai escrever na próxima que gostasse de perguntar. Bom, antes disso, o caso de que eu me sentasse junto deste painel, e foi o único que eu vi até agora. E esta restrição espacial sugeriu-lhe fazer uma fuga no tempo. E pensar, além das especiais educações e interessantes educações que foram feitas, o que se dirá a Sebastião Silva, aqui há 200 anos. Os painelos parecem muito bem feitos. Com os outros, mas há variado por este, devem estar muito bem feitos. Curiosamente, procurei aqui os nomes da Comissão Organizadora. Não há os nomes. É extraordinário. É extraordinário. Porque, realmente, mereceria estar aqui. Mereceria estar aqui os nomes da Comissão Organizadora. Porque eu não sei... Essas pessoas... Realmente, este painel está. Eu vou partir daqui precisamente. Eu vou partir daqui precisamente. Porque, aqui, fala-se de Sebastião Silva. O Sebastião Silva foi, certamente, um dos, eu direi, cinco matemáticos de Carabénia Internacional. Ou seja, cuja obra científica foi o Inversal. Álvaro de Másio, em 1509. Pedro Números, enfim, nasceu em 1501. José Castanço da Turma, Pátria Poeta, que morreu em 1696. Não sei se não, não sei se não, mas eu vou ir ao mercado. E, como se tem cheio? E os eixos da Turma. E, é claro, que aqui até são citados alguns nomes que vão imediatamente a seguir. Vejo, por exemplo, o Dr. Montenho, que já referi como, enfim, uma das pessoas que teria visto o seu projeto. O projeto de construção de instituto-física e matemática tem sido concretizado. E o José Castanço Silva deu contributos importantes para essa reivindicação. Eu posso testemunhá-lo, e só isso que eu faço, porque, pessoalmente, tem dizer que o senhor Castanço Silva, foi em minha casa várias vezes, fora que ele passou a tapar o número 90, e era próximo, não é? E, enfim, foi lá visitar o papai, algumas vezes, o verão no verão. Mas, ao ver este quadro, refiro-se o seguinte, ele diz o discípulo, o discípulo, o discípulo. Isto não é o discípulo. Alguns são, enfim, estão vivos, não é? Outros não. Mas, há alguns deles. É, há alguns deles. É, se vê, a publicação de escola científica. O meu querido amigo João Santos Guerreiro, com quem eu estive até nos últimos momentos. Houve, o professor Marcio Ferreira, com um grande amigo, e filho de Itália, não é? Há 48 anos, e de Itália, professor da Universidade de Bolonio. É, o João Oliveira, que é hoje que eu fui referido, aliás, a essa história, que eu ia comentar, já o respondeu. E depois de tudo se lembra este presente. O João Santos Guerreiro, é, francês, francês, e, atualmente, Jean-Claude Ferreira. Porém, se desculpe, não é? Jean-Claude Ferreira, Portugal-Claude Ferreira, João Oliveira, e João Santos Guerreiro, que, estes quatro, aqui, efetivamente, compilaram a obra científica. E, esta obra científica, entre os números, existe, e daqui a 200 anos vai existir. e é muito importante que exista. São pessoas que deram contributos científicos, com o mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, de Maria Monte Aouste, do professor Pedro Ferreira. Foi uma iniciativa dele, que foi publicado, um trabalho inédito, de excesse da Gécio do Sérgio, dos anos de futebol, mas que foi precedente à tal primeira tese, que é que referência e ológa, e que, enfim, conforme a igrejas, que vieram, 24 a 15 de cedril, ou no outro, José S. Menciva e Inferta ao Banco, nesse meio de edifício, o Fudal, a cidade de Filipe Renda, o Mané, de um grande parque de turco de Belichitta, que viviam em um edifício, é muito curioso, viviam três matos, Castelo Moro, Belichitta, e, também dizia o nome agora, o Fudal não poderia dar a mão. Não, não. Agora, eu quero dizer que o Bairro, 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 que foi que o Instituto de Cisórias de Média, não apresentaram-se a pesquisa, o Bairro, o Bairro, a cultura extraordinária. Foi bem, elegeria esses, na parte, em 2011, o Bairro, e eles haviam os outros. Enfim, fazemos o almoço, hoje almoçamos aqui, nós já estamos aqui, já estamos aqui numa casa, já estamos aqui, e eu deveria dizer que teve uma ideia de conhecer, ainda, no Mané, que eu sou, turístico, e, no Bairro, se resolveu receber, que tinha 13 anos de idade, e ele tinha 47. Portanto, nesse escritório, não se olhava muito ao fim. Ora bem, mas até, este, 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 este tipo de artilógico, foi projeitado, de facto, um tamanho grandíssimo, e, se não fosse o Augusto, teria sido o problema impossível. Logo, se não puder, também, deixei os discípulos, porque no meu facto, é um tomológico, de primeira temporada, e que ele precisa, conhece por ninguém o trabalho, nem mesmo se calhar que no Brasil não tem essa outra loja no Brasil. Ele conhece por ninguém o trabalho de loja dos gestores, esse trabalho daqueles anos. Vai ser reconhecido, devidamente reconhecido muito mais do que foi na altura. Mas, devo dizer, a partir da minha segurança da maior comunidade, isso foi uma verdadeira relação. Portanto, estes nomes projetaram os 10º municípios do futuro. E foi graças à existência destes nomes que deviam vermos, ou sem anos, se poderá acontecer o que lhe fez José José José. O que eu tenho disse é que, olhando o relógio, verifico que já é quase melhor. Obrigado. Aplausos 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 e da pospunidade, e do pioneirismo desses trabalhos. E digo pioneirismo porque, na verdade, alguns assuntos tratados por Sebastião e Silva nos anos 40, são assuntos de uma parte bastante avançada da lógica automática, que só foi formalmente desenvolvida algumas décadas depois. E, digamos, a parte principal da sua famosa tese idémica só teve, digamos, uma consumação completa nos últimos 10 anos de trabalho realizado no Brasil Mundial e Médico. Mas, a minha escala é o apontar com a Sebastião e Silva, que não é um extenso, começou a ter a ver alguns anos antes. Mas, por um feliz ou infeliz acaso, eu conheci-lhe, mas tinha sido antes de entrar na faculdade. Porque uma mãe de família, da vitória da solução, tinha sido companheiro de quarto, ou companheiro de quem, numa casa alugada, no Sebastião, quando o Barão José era um dos estudantes. e talvez tivesse razão e conjurado pelo fato de eu ter, efetivamente, um novo, dito à minha família, que queria começar a matemática. Os meus pais, que são ambos engenheiros formados nesta casa, num agroalho, que é um externo de cultura, mas eu, por exemplo, a matemática. E tinha assim, mas, já há umas quedazinhas para a filosofia, a matemática, enfim... Mas, quis-me, fiz acaso, de conjurar o meu desejo de conversar a matemática, por esse conhecimento público da solução da Sebastião, que me propôs, e depois do Sebastião, o Sebastião, o Mestre C2, encontramos numa pequena conversa, a Sistema, que é aquela pastaria, em frente da faculdade de Santos de Portugal da UGT. E aí nos encontramos, por exemplo, no café, onde o Sebastião fez um exame. Um exame de matemática, que estava de estudar, mas não estava de estudar, então. Foi da altura. E o exame consistiu, diga-me lá o quê? é uma derivada. A derivada de uma função do mundo, faça uma técnica. E qual é a interpretação geométrica? Bem, eu estava um bocado mostrando as respostas a questões daquela matriz. E qual é a interpretação de cinema na arte? E depois eu, quando eu visitei um bocado com a resposta, ele fez um boneco com a etapa, 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 com a etapa e com a etapa. Eu também tenho, em toda a minha vida, desenvolvido um gosto, porque a percepção de ter os fundadores, os fundadores, a teoria da certa maneira de ensinar, um gosto pela história, uma filosofia, um gosto, enfim, essa a percepção também dessas maneiras, que eu também tenho que entender que, em grande parte, posso dizer, bem possível. Não que ele se impusesse realmente dessas maneiras, um posteriormente a outras, e que ele era mais socializado, mas pela maneira como ele ensinava e como que tinha em prática esses conhecimentos. Vamos passar mais os dois, três minutos, já passavam, mas devo terminar e dizer que, passados estes anos todos, ainda sinto, na minha atuação e área, com os meus conhecimentos, com os meus gostos, com os benefícios, com os atuais, a sua presença, a sua curiosidade, a sua vivência, a sua calma, a sua perseguição das coisas, da cultura, da ciência, da arte, em todas as E esta é a minha atuação. Obrigada. Aplausos. 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 E eu, um presidente,som de uncomfortable. Aplausos. Aplausos. Bom, eu gostaria de dizer que depois de ter ouvido os seis alunos falarem da forma como falaram, eu tenho imensa pena, embora tenha sido aluno de agronomia, nunca ter assistido a uma aula do meu tio. Nunca ter assistido a uma aula. E nunca ter assistido a uma aula do meu tio porque quando eu decidi vir para o Instituto Superior de Economia e o meu tio soube, ele ficou nada feliz com esta minha decisão. Ele não pretendia que familiares estivessem próximos dele, na medida em que ele tinha preceito que esses familiares falhassem e que, portanto, ele tivesse que dar uma ajuda. Ele, se calhar, queria que o professor fosse para a medicina. Sim, era para o meu desejar. Se calhar. Portanto, eu devo dizer que durante os anos que aqui passei em agronomia, eu tive sempre o cuidado de não me encontrar com o meu tio. É só uma única vez que fui ao seu gabinete visitá-lo. Uma única vez. Portanto, durante os seis anos que aqui passei, só, como um regresso, fui visitá-lo. E por isso eu digo que tenho muita pena de não ter, de facto, não ter de facto... Estou assistido às suas obras. Uma coisa que me impressiona é que disseram aqui, a impressão que foi o meu primo, não sei se mais alguém, que disse que o meu tio passou, eu já o sabia, o meu tio também me tinha dito, passou sete anos, sete anos, ou, pronto, nove anos, de relacionamento nesta escola e que, portanto, estes nove anos foi uma pessoa feliz. Seja feliz, gostou dos colegas, enfim, de uns mais que de outros, como é óbvio. Mas, isto me impressiona-me porque ele era um homem de esquerda. E se eu lembrar dos vinte pessoas, vinte pessoas, foram meus outros, os meus professores, nessa altura, eu lembro de três deles que davam a aula primeira e que nunca mais apareciam neste Instituto. porque tinham mais que fazer. Lembro-me de um professor que me disse, ou disse a nós todos, na mesa unical que ele deu, meus caros amigos. Eu fui cá a grumir e não sabia ver porque é que ele estava a grumir. Podia ter acontecido qualquer, embora a medicina fosse aquilo que eu queria. E, então, esse professor disse isto, na primeira aula. Todos os alunos que estão aqui, na minha presença, que não estão, filhos de grávidos ou de labradores. Podem ter o curso de gente agrícola, o melhor é mudar no curso. E isto, perguntei para as pessoas. Deixe-me, porém, o que eu fiquei. Eu tive dúvidas, 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 eu tive dúvidas. Mas, esse meia de pessoas, era dos pessoas que não acreditavam na matemática, na matemática, num curso de espírito. Portanto, quando eu entrou para a economia, havia pessoas que decentes, carizadas, que não acreditavam na matemática e na economia. E, nesse tempo, a economia era queijoada, digamos assim, nomeadamente por, nesse tempo, um pouco antes, por alunos que eram filhos de gente agrícola e de labradores e também por agentes agricultores. E, então, Danielas, ouviu a todo momento dizer, mas para que a matemática? Para que a matemática? Felizmente, o meu curso, não foi um curso em que as coisas mudaram. E, nos cursos seguintes, tudo de novo. Felizmente. Portanto, o Cristo foi uma das... Portanto, deixou-me, de certo modo, admirado, como é que, de facto, o meu Deus conseguiu viver, há nove anos, aqui, em economia, e sair daqui satisfeito com os coelhos. E, enfim, muitos deles, devo dizer, eram pessoas muito conservadoras. Muitos deles eram salazaristas, em outro lugar, e o meu Deus, são os que eram os primeiros. E, enfim... Sim... Bom... Agora, duas pequenas referências... 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 À sua vida. Ela, em 1961, em 1951, casou com aquela senhora, que era uma mulher linda. Linda. E a mãe daquela senhora, sua sogra, tinha guardado aquela filha única, para ela casar com um rico, com uma pessoa muito rica. Porque ela queria ver a sua filha muito rica. E, quando lhe aparece o número de anos 2000, ganhado, na altura, de cinco pontos por mês, ela ficou furiosa. E, durante anos, fez a vida negra. Porque, ainda possível, eles tiveram o azar e viver toda a vida com os sogros. De maneira que, nos primeiros anos, aquela sogra fez a vida negra. Porque era um povo andando, ganhava cinco anos, cinco pontos por mês, e o marido dela, que era um administrativo aqui na Rua dos Camões, ganhava muito mais do que isso. E até tinha um cargo. Há dentro de nós, às 15 semanas por mês, íamos fazer a volta dos tristes. Um outro acontecimento que gostava de se chamar de Átomo e, por isso, por essas razões todas, porque o meu tio tinha esse arceio de alfaliado, eu nunca tive, assim, um contato muito grande com o meu tio ao longo desses anos de escola. Mas, por isso, acontece que, em 1961, numa selva, dia de agosto, de grande labor, eu fui com a minha namorada até à praia de... e ainda seguimos aberta de squares. De joelhos. Coelhos. De crackab集ão. De cáperlhos. De caper lhes. De cáperlhos. E essa minha namorada ia com uma sangue muito curta, que têm 61. com uns sapatilhazinhos para os pés, há muito jeito. E quando viemos para casa, viemos para cá, havia na nossa altura, na prédio de São João, havia um grande matagal. Nós que viemos lá dentro e queriam ter encontros. Que as alças que os temos sido. Já o vejo, já o vejo de fora, ficou perplexo. E que não teve palavras. A minha tia, que era uma pessoa toda cheia de nove horas, chegou fora de palco e... Bom, eu não liguei o assunto e, passados dias do campo, grande, lindamente, tufou no meu quilo e ligue. Que vem. Eu estava preparado para fazer o meu doutoramento na Inglaterra. E ia no dia 1 de janeiro. No meio de outubro. Ele diz, olha o quilo. Eu vou pisar com aquela pequena que... O que eu é feliz é... O que eu é feliz é... O que eu é feliz é... Tu não fazes uma coisa dessa. Porque se tu vais pisar agora, tu chegas em Inglaterra, e Inglaterra dizem... Tu vais para lá. Em a lua de mel. Tu não faças isso. Fecham todos os possíveis para mim. Ainda foi no meu casamento. Um ar muito constrangido. Lá esteve no casamento. E durante vários anos nós, depois do nosso regresso, nós íamos lá de vez em quando. A pessoa do caso está comendo a minha mulher. Depois de 53 anos, casados e bem casados. E então... Durante os anos 60... Então, desculpa a criança sobre casa... Eu fiquei um bocado ferido com a situação. Só bem. Em 1968... Quando tive o conhecimento da sua doença, eu mudei totalmente. E fui em casa de Martins. A partir daí, eu acompanhei o meu tio permanentemente. Deram-me a dizer que eu tive a manter pouca sorte. Pouca sorte. Pouca sorte que, inicialmente, foi um mérito de comunica geral. Disse que não era nada especial. E aceitou que eu não gostaria, só lhe fizeram teórico. E depois foi ao melhor gasto, adaptando o jornalista de Lisboa na altura. Um médico que tinha nada. Ele próprio tinha um cancro... Não, não... Não, não. Desenqueciente. Que ainda não estava muito bem disposto. Que o operou através da uretra. E que o deixou numa situação extremamente precária. E que, passados meses, quando ele lá foi novamente já numa situação mais difícil, ele voltou-se para ele e disse-lhe, o senhor tem um ano de vida, portanto não tem que estar a pensar que há alguma cura por isto. Ele ainda morreu de 15 anos. Dante sofreu bastante, nos últimos anos da sua vida, nos últimos seis meses acompanhia quase diariamente, contou-me como contou ao meu primo histórias fantásticas da sua vida, hoje com pena não ter gravado nessas histórias porque a memória também falha a comunidade, porque se tivesse essas histórias, eu ia me interagir novamente de tudo o que ele disse, sobretudo sobre a sua vida de jovem, de criança, de adolescente, de estudante, dos problemas que ele tem na faculdade de ciências, das suas viagens aqui e ali a Poã, da sua parte política, tudo ele me contou ao meu primo. Eu passava a hora. Infelizmente, não confio de nada. E não posso deixar de olhar estas últimas palavras de um motivo breve dele e também que eu conheci. Estão nos costas lá na exposição, creio que o colega constantemente, é que havia expocedores de uma cultura vastíssima, vivamente interessados por todos os problemas do homem. Sebastián de Silva era o oposto do cientista confinado aos alimentos da sua ciência. Sua conversa era um império e um estímulo permanente aos exercícios da inteligência e aos dois do espírito. Sobre todos os aspectos, ele era, para mim, um verdadeiro mestre. E, com essa atualidade, se manteve até ao fim da sua vida. Eu gostaria de começar a agradecer ao Sr. Presidente do Conselho de Escola, ao senhor. A encantadora que me exaluda, de agradecer a Maria Ludica, direta da escola. O professor de Comela Neves teve a gentileza de me convidar. Ao seu colega, com quem ele tinha sempre almoços fantásticos, os nossos homens de matemática. Agradecemos e ao Instituto. Agradecer a todos os intervenientes, aos meus alunos, grandes que me são alunos e que falaram ao professor, e à assistência que aqui esteve presente na estação. A todos, muito obrigado e até o meu dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.